Oi gente, chegamos já na Aventura Pirata, pro Davi começar a conhecer os piratinhas, mas adivinha... O que? Davi tá dormindo. Ah, o Davi sempre dorme nas atrações, né mozinho? Olha só gente, tá de boa. Olha rapaz, olha mamãe, eu não quero participar das coisinhas não, tá muito mais gostoso pra ficar dormindo. Mas olha esse pirata gigante. Gente, olha o tamanho desse pirata, quando passa alguém ali por perto, ele começa a falar, ele já assustou meu irmão, ele já assustou... Vai mozinho, tenta passar, vamos ver se ele fala. E o Pix, nada ainda. Ele tá se mexendo. Mas ele não falou. Ele tá, mas ele... Eu avisei, eu avisei. Tá ansiosa, mozinho? Pra quem não sabe, gente, meu mozinho é muito fã do Capitão Jack Sparrow. Então tipo assim, eu acredito que essa aventura é muito da hora pra ela, porque ela vai ver tudo lá dentro. Tem alguns itens realistas, eu escutei que tem itens originais lá dentro, viu? Mentira. Sim. Ah, moça, eu tava com chapéu já te comprou. Então vamos ver como é que é lá dentro, gente. Eu quero chapéu de pirata. Você quer um chapéu de pirata? Não. Vamos comprar um chapéu de pirata. Gente, já faz no mínimo, o quê? Uma hora e meia que a gente tá aqui esperando eles? A gente tá uma hora e meia mais ou menos aqui esperando o Emily, o Leozinho, o Robson. E olha a carinha. Você tá querendo entrar, né? Se eu te comprei um chapéu de pirata, você vai ficar mais feliz? Não. Então deixa pra lá. A única pessoa que tá se dando bem nem só é o Davizinho, gente. Que tá um ventinho fresquinho aqui na frente, ele tá no ventinho de boa. Aí tá gostoso, né, mamãe? Acabou o vídeo. A gente ficou todo aqui. E é isso, gente. Acabou o vídeo. Esse foi o vídeo. Como é que vocês têm que gostar? Uma eternidade depois. Era pra ser tudo pirata, gente. Só que o Davizinho, ele tem certas preferências. Aí ele vai de elevador. Mas os papais vão ter que subir de escada, né, mamãe? Não, e o vovô ficou louco. O vovô ficou louco. Ele foi de elevador junto com o Davizinho. Ficou rodando algum tempo? Querendo roubar o nosso papagaio? Gente, aqui tem uma sala que vem tipo um monte de LED e fica muito legal. Eles criam tipo uma historinha. Alguém que eu sou. Inclusive, gente, acabou de travar a sala. Acabou. O pirata morreu. Aqui nessa parte, gente, tem tipo um gamezinho que faz você atirar com um canhão nos navios. Gente, tipo assim, é muito legal. Todo mundo vem pra essa sala aqui pra jogar. A Cass tá toda divertindo. Ela esqueceu até do vídeo, ó. Nem pra trás ela olha, né? Tá gostando, né, ô pilanta? E aí a gente fica nessa sala e parece bem um navio mesmo, gente. Parece bem um navio mesmo. Mas, é parou de se divertir? É, eu vou olhar o Davizinho. Já aqui nessa área a gente já tem algumas coisinhas que é tipo uns lançadores com sensores que fazem tipo os pontinhos. E é tipo uma competição. É muito legal, gente. É assim, eu me diverti bastante. Todo mundo se divertiu. Infelizmente eu não. Eu perdi porque esse sensor aí me sabotou. É isso? Não é porque eu fui ruim. É isso, gente. O meu objetivo é acertar esses pontinhos vermelhos até eles ficarem vermelhos, gente. E aí aqui vai somando a pontuação pra ver quem ganhou. Aqui, gente, tem um modelo de barco certinho, bonitinho. Como se fossem os piratas mesmo. E tem algumas embarcações. Porque aqui, ó. Tem o sino do barco. Tem aqui um pedaço de um navio que foi ancorado. Tem porta de navio. Tem esse outro pedaço aqui. Tem algumas coisinhas. Tipo isso aqui pra issavela. Tem as moedinhas, gente. A cabeça de um tubarão. E outra. Tem um tesouro inteiro aqui, gente. Olha esse baú. Tem coroa, tem taça, tem moeda. Tem aquela outra coroa ali. Gente, tem muita coisa. Inclusive, tem alguns mapas aqui, ó. Inclusive, se eu roubar, eu acho que dá pra ir atrás de alguns tesouros pra ir. Aqui tem alguns modelos de embarcações também, gente. Que é as embarcações mais simples. Até as mais grandonas, estilo essas daqui. Que tem, tipo, vários compartimentos aqui embaixo. Agora minha mozinha chegou, gente. Que ela foi lá pegar as fotinhos que a gente tirou. Muito legais as fotinhos. Com um fundo verde muito bonitinho. Tá aqui. Tá aqui já, vai pegar? Não, tá aqui já. Mozinho, o que você acha, mozinho? E se a gente, tipo, sei lá. Comprar mais roupa de pirata, assim. Ah, não gostei. A gente compra um barco. E começa, tipo, assim, sei lá. Virar os sete mares pra ir. Então já vamos dar uma agenda pra gente olhar? Sim, vamos lá, gente. Aproveitou? Ele vai junto. Olha o Davizinho, gente. Olha como o Davizinho aproveitou aqui. Ó, como aproveitou. Meu Deus. Aproveitou muito. E saindo aqui, gente. Tem uns chaveirinhos novamente. Eu tentei achar meu nome. Só que eu só achei esse caô aqui, gente. Que é contigo. Meu nome não se escreve assim. Até porque eu sou void. E a gente tá tentando achar o Davizinho, gente. Porque a gente comprou o Davizinho da... No Aquário. Do Aquário. No vídeo passado, gente. Inclusive, volta pra assistir. Só que a gente não achou daqui dos piratas, gente. Tipo assim, quando a gente sai aqui da aventura, tem, tipo, vários produtos, gente. Tem aqui os chaveirinhos. Tem os clientinhos com o nome lá. Tem o tridente. Tem as espadinhas. Tem várias, várias coisas, gente. Até bonequinhas. Essas coisinhas, ó. As bonequinhas. Sim, o que é que é que é essa? Tem tubarão. Tem tubarão? Você quer tubarão? Não. Oh, meu Deus, gente. Achou o Davi? Achamos o Davi, gente. Ah, vamos levar o Davizinho. A gente vai levar o Davi pra tudo que é canto, gente. E eu acho que eu vou levar um tubarão, porque o meu irmãozinho vai gostar. E aí, Emily? Gostou? Não, de gramado. Se você não tivesse vindo, eu ia gostar. Brincadeira, gente. Pela gostou sim, porque eu passei aqui. É maravilhoso. Todo mundo que veio gostou. Todo mundo deu risada. Todo mundo aproveitou. E vale muito, muito a pena. Ainda mais pra esses brinquedinhos que a gente acha no final pra comprar. Inclusive, tem até uns que colher aqui, gente. Que é muito, muito gostoso. Então foi isso, gente. A gente comeu. A gente não mostrou o almoço, porque teve uma confusão no almoço. A gente chegou. Muito grande. Passou uma hora. A gente pediu a bebida. A bebida não veio. Aí, depois, veio a comida. Chega a comida fria. E não tinha prato pra comer, porque não tinha chegado prato ainda, tá? Aí, a gente teve que pegar o prato de outra mesa, que era a mesa da minha mãe, que minha mãe e minha irmã foram... Gente, foi um descaus. O estilo de comer de tanto esperar foi um caos, gente. Foi assim. E foi muito escasso. E eu falei, igual que teve um caos... Legal não, né, gente? Ou ruim, que ainda teve um cara lá que virou e falou, se não gostou, vai embora. Vai comer em outro lugar. Vai comer em outro lugar. Vê se pode. Foi praticamente isso. Aí, depois, o Davizinho, ele acordou. Aí, ele já chorou, porque aí já tava com fome. Gente, não tem pouco. A gente tava lá. Enfim, foi mó confusão. Agora, a gente vai finalizar esse vídeo aqui. E vai ter um próximo vídeo, gente, que vai ser o Davi conhecendo o dinossauro, que ó... Sim. Ele acordou. Pro dinossauro, eu tô acordado. Pro dinossauro, ele acorda. Ele teve aquário, ele não acordou. Teve pirata, ele não acordou. Mas chega dinossauro, olha como é que ele fica. O Zoninho é um abertão. Então, fica ligado, gente, que o próximo vídeo que vai sair já vai ser o Davizinho conhecendo o dinossauro em tamanho real. E eu só vou dar spoiler no próximo vídeo, gente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comenta. Se não gostou, comenta também. E um grande beijo da família Fofoquito. E até o próximo vídeo. Tchau.